Pois é, nós já entramos em outubro, quando se fala em outubro, a gente já lembra da data que é o mês de prevenção ao combate ao câncer de mama. Por isso já estou até com o lacinho rosa aqui para simbolizar e para a gente falar um pouco nesse assunto, que é muito importante, deve ser muito debatido. Este mês de outubro rosa, a Associação Voluntária de Combate ao Câncer, está realizando aí uma programação em alusão a este mês e por isso nós estamos aqui para falar com a Rosalene Demarque, ela que é a presidência do que vocês estão preparando para este mês, uma programação aí especial para lembrar dessa data sempre e enfatizar aí que a Associação Voluntária de Combate ao Câncer está sempre se preocupando com essa ação, né Rosalene, bom dia. Bom dia, Matheus, bom dia, Jerônimo, bom dia aos ouvintes da Rádio Difusora. Realmente, como o Matheus já falou, nós entramos no mês de outubro, muito conhecido mundialmente como Outubro Rosa. O Outubro, que é a prevenção do câncer de mama. O Brasil, ele vem enfrentando muitos casos de câncer de mama. As mulheres, quando recebem esse diagnóstico, é um diagnóstico que para a mulher é muito difícil. Mexe com a autoestima, mexe com o corpo, mexe com tudo dela, né? E a gente está com esse trabalho agora, a gente está fazendo um trabalho de prevenção. A gente leva para toda a comunidade, nós estamos, é o mês do lacinho do Outubro Rosa, levamos para as empresas, levamos para o comércio. Você que quer um lacinho rosa para colocar no seu comércio, nos seus funcionários, pode se dirigir à associação, lá na rua J. V. da Coinsilva, 446. E nós estamos com algumas programações já. Nós, no dia 9, no próximo sábado, nós estaremos junto com a UNOPAR em Anhanguera, com o curso de enfermagem, onde, ali na Praça da Catedral, das 8h ao meio-dia. Ali nós estaremos passando as informações, estaremos com a mama amiga, informando, fazendo um trabalho de prevenção mesmo. Nós vamos estar ali orientando, panfletando. E o pessoal do curso de enfermagem, também na parte técnica, eles vão estar abordando as luzes e a gente está tentando fazer a consciência que o exame precoce, ele tira, ter um dia cedo e também a prevenção. Então, nesse próximo sábado, nós estaremos ali, na Praça da Catedral. E estamos também com uma vasta programação, no decorrer do mês, nós teremos uma... vai ser três pontos. É a caminhada, é a corrida e a pedalada. Isso nós estamos fazendo em parceria com a Prefeitura Municipal. Vai ser três pontos, né, que vai sair. E depois a concentração será na Praça da Mocidade. Isso daí vai ser no dia 17, a partir das 8 horas da manhã, né? A concentração se dá às 7 horas da manhã, nos pontos estratégicos que está tendo, cada um do seu destino, e a partir das 8 horas da manhã. E a Associação do Câncer também estará ali, estaremos ali no nosso grupo de prevenção. Nós temos um grupo de prevenção muito bom esse ano. Nós juntamos, teve várias voluntárias que se uniram, e elas estão trabalhando muito bem nessa parte. Está sobre a coordenação da professora Raimunda, e assim a gente está vendo muita coisa. Nós também teremos... Deixa eu ver... É uma programação intensa. No dia 24 também, nós teremos uma outra caminhada, lá no Parque Buracão, junto com o pessoal do Rotary. Se você andar pela cidade, você vai ver que nós temos os outdoors, que a Carone nos presentou. Eles parceriam com a gente, alusiva para tomar a dimensão da prevenção. E outra coisa que eu quero aproveitar esse momento, além de falar da prevenção, de todo esse trabalho que está no mês todo, você pode estar ligando na Associação, 3322 4733 997025821. Ali você recebe todas as informações. E este ano, com muita alegria, nossa Associação completa 25 anos de existência na cidade de Assis. Então, foi a outra... Um trabalho que começou lá embaixo, com um grupo de voluntários. E hoje nós temos a nossa associação grande, trabalhando tanto. E nós teremos a programação também do Jubileu de Prata. Nós estaremos fazendo uma comemoração, vamos fazer um programa, online. E aí, como eu disse para o Matheus, mais perto da data, a gente vai estar trabalhando bastante com este dia. E aí, para estar comunicando para todos e convidando a todos para estar prestigiando nós neste dia também. Legal. Rosilina, a gente sabe que cuidado com a saúde, a gente tem que ter o ano inteiro. Mas quando chega a essas mesas, como campanhas, igual o Outubro Rosa, isso ajuda a intensificar mais, para as pessoas estarem se preocupando também, principalmente com essa questão do câncer de mama. Vocês notam também, vocês como uma associação, pessoas que trabalham no meio, que as pessoas dão aquele olhar mais atento para a saúde, para a qualidade de vida nesse momento, quando vocês intensificam uma campanha como essa? Sim, sim, sim. Porque a gente, quando faz esses trabalhos de abordagem das pessoas na rua, que a gente dá um pampleto, dá um lacinho rosa, às vezes a pessoa faz há muito tempo que ela não faz o autoexame, não vai no médico, e ela toma consciência, aí eu preciso ir para o médico que eu preciso ver. E também, não só o Outubro Rosa, como nós estamos também, daqui a pouco começa o Novembro Azul, que é a prevenção do câncer de próstata. Então, a associação, ela trabalha o ano todo na prevenção. É que nesses meses, é como que eles já foram taxados, já foram colocados como o mês que foi mundialmente colocado isso, o câncer, o Outubro Rosa e Novembro Azul. Então, nesses dois meses, a gente tem a maior, nós temos maior atenção para esses casos. Então, porque a prevenção é tudo, Matheus. Tá certo.